Ah, pensei que eu tava escutando duas vezes você Ah, é verdade, meu microfone, você tá me escutando Eu botei lá. E aí galera, ó Tô aqui com Star Online, a gente tá aqui em Com a galera no teste, tamo jogando Clash, vamos jogar Clash Contra Você manda do F.A. Starry? Boa, Chef, mas é que eu ganhei de você lá Você não vai postar não? Eu não gravei nada de você mesmo, seu babacão Ah, não, beleza, não, beleza Seu babacão Vamos ver se eu vou passar vergonha contra o Starry Se eu perder eu não vou postar, então muda-se Eu acho que é certeza que você vai passar vergonha contra o Starry Não vai, não vai Eu não gastei nenhum dinheiro ainda aqui, mano Nenhum dinheiro? Ainda não Eu já vi três baús aí super mágicos Eu comprei baús super mágicos Foda-se Eu já vi uns três Eu tô aqui mó feliz Peguei o meu primeiro na arena e tal Não, eu só comprei um só Patife Puta, eu fiz cagada Na real eu fiz cagada para caralho Patife tem poção, moleque Não, mas eu vacilei Eu não tinha a minha carta principal do combo ali Pra fazer isso que eu fiz Juvenil da caralho Ficou nervoso o que eu tô gravando Ficou fazendo cagada Tava até agora ganhando todas me concentrando nessa Tá caralho Fiquei ansiosinho Ficou Foca que vai, foca que vai Foca mas não se foca Esse é o lema do Lema da quadrilha É o lema da quadrilha Hummm Adoro Hummm Vai passar aqui Beleza Vai dar não caralho Vamos nos esqueletinhos sofrer de uma puta do cacete Caralho A treta tá boa hein Sterling Não tem nada não, mas tá bonito Não tá feio não Tá foda, tá foda Arrum a torre e foi Não dragão burro Ai meu Deus eu tô mega distraído Isso é coisa que eu não faço sozinho Hummm Tô emocionadíssima Tentar jogar a bruxa aqui pra ela focar no teu Teu balão Ah ela não focou Hummm Ela foi embora Ah meu Deus do céu Ela voltou agora Que desastre hein querido Ela voltou agora Ela voltou agora Na hora que não era pra ir Mas agora vai o bole de favela ai Batif Agora é o bole de favela Agora é o bole de favela Ó ó o bonde O bonde Passou Caralho tá segurando demais Ah mano A bomba foi errada ai caralho Sai ganhando Eu não vou conseguir segurar não Não vou não vou Tá foda Vai time 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 Mas não vai dar não Perdi Vai 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 BOOM Eu emocionei mano emocionei Quero 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 revanchinha Quero revancho Quero revancho Vou mais uma Eu emocionei Eu emocionei muito Espero você não ta ligada véi Vamo lá vamo lá Vai só desafiei filho Vou manter esse deck aqui Ai Então eu vou mudar o deck Vou debaixo de favela Vai lá Vai Vai Deixa eu exigir já Manda Eu vou mandar Você manda Vai 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 Então vai Tá com o dedo pronto aqui pra clicar Vai 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 Vou com baile de favela hein Vamo ver se esse aqui foi dica do patife do ultimo video Que eu assisti Meu último que você assistiu querido Porra Dois meses já que eu lancei esse deck Ah que mentira mano Nem faz não Dá um trabalhinho preciso Ai que coisa chata hein Eu odeio o deck com baile de goblin Oba Onde passa A nave É bissego Tô imaginando esses bárbaros Chegando de carro rebaixado e ouvindo funk Agora o patife gastou dez Dez negocinho Dez negocinho Vou tentar barrar aqui ó Nossa Que agressidão mano Eu só preciso Eu só preciso aguentar É que eu não tenho Eu não tenho Não tenho carta pra ataque aéreo Então não tem nada que segura o ataque aéreo? Nada, 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 nada A lanceira tá como? Os bichinhos tão sobrecarregados ali no rolo Nossa esse daqui é muito chato mesmo Na hora que vem essa galera aí É muito embaçado de segurar mano A barbara é muito forte né velho Oh my God O meu erro desse deck é o ataque aéreo Se eu jogar um balão ali Acabou Eu não seguro Eu vou lançar uma lápide aqui Só pro balão focar na lápide agora E me defender pela Pela esquerda Eu não consigo segurar Aí o balão foca na O balão vai focar na Nas casinhas Ele foca mas não sufoca né mano Ele foca mas não sufoca Esse é o dilema da quadrinha Ah filha da puta Conseguiu parar meu gigante Mas não é o gigante não é o problema mano O problema é ir ó O balão já era Não ganhou Não ganhei não Puta que bicho rabundo do cacete Nossa fudeu mano É muita tropa tiozão É muita tropa Segurou filha da puta Não é possível esse Segura essa aqui então otário Ah não Não o balão foca Não 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 Vim vira 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 Caralho não 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 Caralho que odio tio Galera, o que que é isso? Não tem carta já é Ah, que pena, mano Vira balão, vira balão Vira balão Vira balão, vira balão Moleque Vira postagem e vira comentário Vira da puta Vem, vem, vem Vem, 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 vem Aí, aí, é baile de favela Caralho, caralho, caralho Caralho, caralho, caralho Sai daqui Não, 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 não Mano, olha a torre Olha só a torre Nossa, eu vou enfiar esse negócio do meu Não tô entendendo Puta que pariu Mano, a gente vai acabar por aqui Entra no canal do Estudo Estéreo e fala que ele é foda Porque foi boa essa Eu tô até suando Estéreo, caralho, viado Ó, próximo vídeo aí vai ser contra a Drizze Tem Iona, tem Pedro Só que o Pedro é batatão até aqui, né? Mas de... Sempre, né? É nóis, mano, um beijo Vou treinar mais pra bater no estudo da puta Te odeio, é nóis, tchau 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 Tchau